E aí, o campeonato inglês pra vocês, Premier League. Toda vez que eu falo de campeonato inglês, eu até me ajeito na cadeira, essa cadeira barulheta aqui. Ah, eu me lembro daqueles reis, rainha, lord, né, duque, duquesa, conde, condessa, aquele pessoal de cabelo branco enroladinho assim, carruagens, cavalo branco, colacinho de fita no rabo, aquelas patas peludas no chão, daquelas charretes bonitas. Ah, eu visualizo isso lá em Londres, né, um campeonato charmoso, né, tudo pode acontecer. E o jogo foi Manchester City e o Leicester, né, e o City ganhou de 3 a 1, né, ou seja, pelo menos o Natal do Manchester vai ter, deve ter muito Chester. Ah, é, essa foi péssima, péssima, eu não vou nem ditar, mas corta, corta, vamos, voltando, 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 voltando. Bem, o Manchester City ganhou de 3 a 1 do Leicester, né, e com isso, quem marcou para o City? Jesus, Jesus, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus marcou, né, e com isso o Manchester, ou Man Peru de Natal, o City venceu o Leicester de virada fora de casa. Então quer dizer que ele saiu perdendo, né, de virada, né, mas é óbvio, né, óbvio, como diz aquela propaganda, é, você jogando na sua casa, perto do Natal, que presente de gesto você ia dar para a sua torcida, né, City? Sai perdendo para o Leicester, tá bem, o Leicester também não é qualquer timeco assim, né, é, tudo bem que o meu time de bairro dá de 2 a 0 no Leicester, mas tudo bem, aí tá jogando pela meia liga, o problema é dele, que sorte que não é jogando pela meia liga, se estiver jogando na liga do meu bairro, perdia para mim, mas o City foi lá, né, e fez valer o seu nome, Manchester, Manchester, muito Chester neste Natal, aí, já falei, isso tá horrível, é horrível, corta! Bem, as posições na tabela não mudam, né, com essa vitória, mas o que me do Pep Guardiola diminuiu a diferença para o Liverpool, que está despingueletado na frente, o Liverpool que meteu uma cipuada no Flamengo de 1 a 0, campeão mundial, né, por quê? Porque o Liverpool tem 49 pontos, e o Leicester, com essa derrota, fica com os 39 pontos, ou seja, 10 pontos de diferença para o líder, e o City, com essa vitória, chega a 38 pontos, ou seja, 11 pontos para o líder disparado Liverpool, ou Liverpool, não é isso? Bom, com direito a gol do Gabriel Jesus, o City venceu de virada o Leicester por 3 a 1 neste sábado, jogo válido pela charmoso campeonato Premier League e dessa moitava rodada aí, ok? Vard, o artilheiro do torneio, abriu para cá, mas Marres e Gundogan, e o ex-atacante do Palmeiras, garantiram o triunfo do time de Pep Guardiola, ou o triunfo do time do Manchester de Natal City, Ok? 3 a 1 Bem, como eu já passei o resumo da tabela, não vou passar de novo, ou seja, o líder tem 49 pontos, mas tem uma partida que foi adiada contra o West Ham, né, devido à presença dele no Mundial do Qatar, que ele saiu como campeão, então essa partida final desse mês mudou, que seria contra o West Ham. Ah, mas provavelmente, coitado do West Ham, ha, 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 vai perder, não tem jeito não, né? Bem, City e Leicester começaram o jogo a mil por hora. Ah, estavam turbinados, turbinados aí, né? Aos poucos, os anfitriões tomaram o controle do jogo, né? Mas, no contatado perfeito, o Vard abriu o placar para os visitantes. Ai, que coisa indigesta, perto do Natal, mas aí imagina, você convida, bota aquela mesa farta de Chester, né, Manchester, entendeu? Pia de, ai, tá horrível essa piada, mas tá naquela mesa de Natal farta, chega o convidado e o convidado faz feio, né? Imagina aquele convidado, a mesa tá farta, ele tropeça na mesa, pega na toalha da mesa, cai, ai, derruba tudo no chão. É horrível. Foi o que aconteceu, derrubou a mesa toda do Manchester, o Manchester caiu no chão, 1 a 0, em casa, perdendo. E vendo uma diferença grande para o líder Liverpool, esse é o problema também. Mas, fazia o que? Tomou o gol, tomou o gol. Mas, depois, aos 29 minutos, Barrett foi lá e, pif, 1 a 1, 1 a 1, botou a ordem na casa, falou, aqui não, aqui não, aqui não, it's my house home, it's my casa, my casa. Pronto, assim, 1 a 1, pronto, 1 a 1. E, depois, Gundogan, aproveitando um pênalti sofrido por Sterling, virou aos 41 minutos. Pronto, no primeiro tempo, botou a ordem na casa, 2 a 1, né? Ordem in this house, ordem in my casa. A gente tava falando assim, né? Aquele português maldizido de inglês, misericórdia de Jesus credo, assim. E, no segundo tempo, bem, uma linda jogada de Bruni, Jesus, ah, tudo a ver, espírito natalino, coisa mais bonita a falar do Natal, né? Se você fala do Natal, você lembra de Jesus. Então, Jesus foi lembrado nesse jogo. Jesus marcou um gol, um gol natalino, um gol, ó, tudo a ver, né? Natal, tá chegando, Jesus, Chester, do Manchester. Ah, eu já falei, tá horrível esse trocadilho, né? Mas, tá tudo combinando, né? Fez o terceiro gol, e esse terceiro gol levou o final, foi, 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 até, foi, 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 foi fundo, até acabar o jogo em 3 a 1, né? Foi o primeiro gol do brasileiro em casa, nessa temporada. Ele tem 11 gols com esse gol, mas foi o primeiro gol marcado em casa, ou seja, ele é da sua torcida. Interessante, né? Quer dizer, 10 gols marcados fora de casa. Ele não gostava de marcar gol em casa, não, é? É, eu acho que não, é meio revoltado pra casa. Eu acho que ele saiu brigado de casa. Mas aquele menino mimado, né? Que saiu assim, é, eu vou sair de casa. Arruma a trouxinha por cima do cabo de vassoura e vai embora. Ele não dava que ele marcar gol em casa. Estava com rávia, muita rávia. Mas, espírito natalino, coração afrouxou, só love, só love, só love. Aí, proximidade, Natal tá chegando. Jesus marcou o gol. Manchester, Manchester lembra Natal também, eu já falei, isso tá horrível. Mas foi assim que o Manchester City ganhou de 3 a 1. E tenta diminuir um pouco a diferença pro Liverpool, que tá disparado na frente, tá 11 pontos atrás, mas tem muita água pra correr, embora dessa ponte Lombring. Não, eu falo de Lombring, eu lembro do Fog também, né? Fog é aquela fumaça que fica assim, tudo assim, né? O Fog também é interessante, o Fog Lombring. Ah, e tal vez que eu vou lá, eu gosto de ver o Fog, né? O Fog, quando eu vou lá, principalmente quando eu viajo, assim, virtualmente pela internet, é muito bonito o Fog Lombrino, né? Eu falei Fog Lombrino, não vão entender aí, ajeita o som, viu? Eu falei Fog, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!